Vamos para a culinária. Culinária? Nossa, é um frango de padaria. Frango assado com cerveja, na cerveja. Tá um cheiro tão bom nesse estúdio. Está. Vamos todos para a culinária? Vamos, né? Então pronto. Até já. Até já. A gente vai conversar também com a Jéssica. Ela foi a primeira brasileira a cruzar os lençóis maranhenses com muletas. É superação para valer. Sexta é quase sábado, quando a gente encontra a Franchule. Olá, Regina. Passou bem a semana, meu querido? Graças a Deus. Está um dia lindo, não? Está bonito, está bonito. Está como a Regina. Hoje ela veio para arrebentar a boca do balão. O que vocês estão querendo? Ah lá, mostrou até paulista. Mostrou até paulista. Não, mas tem que falar a verdade. Tem que falar a verdade. Verdade seja dita. É verdade, não é por nada não. Este frango. Franchule, na minha casa vai ficar igual? Só seguir os passos que a gente vai ensinar aqui. É rechado com abóbora cabotiã. Ah, tá. Mas o meu forno não é elétrico. O meu forno é a gás. Vai ficar assim? Vai ficar igual. Não tem problema. Pode ser elétrico, a gás. Na sua casa você tem forno elétrico ou a gás? Eu tenho dos dois. Você tem os dois? Dois. Eu estou querendo colocar forno elétrico. Vale a pena? Minha filha falou que vale. É. O gás aumentou muito, né? Ela falou. O gás de rua. E ela falou que a temperatura também é exata, que tem timer, que é todo um bafo. Tem, tem, tem. Tem, é diferente. Esse assunto é legal. Até tem uma pauta sobre isso, porque tem aquele que tem... A ventoinha. A ventoinha que diminui. Então, às vezes, quando a gente fala assim, ó, é uma hora e vinte minutos, depende do forno da pessoa. Muitas vezes a gente fala aproximado, né? Enfim, quem tem forno a gás, como eu, vai fazer e vai ficar igualzinho. Vai ficar igual. Então, bora lá. Ah, os ingredientes, meu querido. Um frango inteiraço. Inteiro. Uma lata de cerveja, clara ou escura? Clara, né, doutor? Uma lata de cerveja clara. Aí tem uma lata? É. Tem uma lata e um copo. Na verdade, eu peguei aquela... Uma cenoura. Aquela long neck. Tem uma lata e um copo aí. Uma lata e um copo. Uma cenoura, três dentes de alho e uma cebola. 50 gramas de salsa. Temperos a gosto. O Frantiu, ele já vai detalhar o que ele colocou. Sal. 600 gramas de abóbora, cabochá ou mandioquinha. Ah, vai ficar gostoso. Duas colheres de sopa de manteiga, mas aí depende do tamanho do frango. Exato. E 300 gramas de linguiça calabresa frita. Isso. Não é frango com farofa. É, a gente vai fritar na hora. Bora. Então, Regina, essa receita é bem simples de fazer e fica um sucesso total. Eu peguei uma cerveja, né? Essa aqui, na verdade, eu coloquei uma long neck, mas uma latinha... Também pode. Porque é a mesma coisa, vai dar o mesmo resultado. Eu tô colocando a cenoura pra dar uma coloração melhor, né? Crua mesmo, né? Crua. Aqui, ó, eu trouxe... Você pode pôr o dente, ó. Mas eu trouxe já aquela pastinha, né? De alho. De alho. De alho. É, você pode pôr o dente de alho. É, de alho. Deve ser de alho. É, senão não funciona, né, Regina? Assunto o dente tá meio complicado por aqui. Não me diga. Ai, ai, ai. Salsinha. Salsinha. É só salsinha que tem aí? Aqui é só salsinha, Regina. Só salsinha. Nossa, quem que tá cheirosa aqui? É você, Sandrinha. Profumosa. Aqui, ó, vamos colocar a cebola. Ah, bate tudo mesmo. É, a gente vai bater tudo porque a gente vai fazer um... Sem mistério. Ó a Sandreca aqui, ó. Boa tarde. Boa tarde, Sandreca. Boa tarde, Sandrinha. Eu falo Sandreca, mas a Sandra há muitos anos. É, você tem mais intimidade com ela. Nossa Senhora. Ó, aí o sal. Aí eu coloquei como sugestão um pouquinho da pimenta. Aí o pessoal pode colocar o que gostar, né, Regina? Pode pôr o ar, sei lá. Mas eu acho que assim já tá bom. Esse você fez com esses temperos aí. Com esses temperos, né? Aqui, ó. Aí a gente vai bater. Você viu no programa de aniversário? Regina, eu vou te contar. Não viu? Eu não consegui ver quase tudo. Quantas vezes esse liquidificador já vazou? Olha, Edna, eu tenho um problema com esse liquidificador. Dando que uma hora chega. Roda, roda. Eu vou fazer tudo. Eu tô falando aqui. Mas falando sério, quantas vezes esse liquidificador vazou por aqui? Nenhuma. Foi? No programa do aniversário. Vazou? Não me diga. Ave Maria. Acontece, Regina. Acontece. Regina. Mas vazou aqui, Franchuli, que fez uma piscina. E a moça era a primeira vez que tava participando do programa. Mas olha, Regina. No final deu certo. Sabe o que é legal na vida? Quando dá errado também. Pra pessoa, tem que dar um pouco de... Tudo 100% certo não vai dar, né? Mas no final ela fez a receita. E deu certíssimo. Então pronto. Pronto. Que basta. Podemos ligar, Regina? Vamos. Não tá certo. O barulho, a Regina disse que não tá normal, gente. Mas não tá normal, Franchuli. Não tá? O que que tá vendo, hein? O barulho, a Regina disse que não era o barulho, a Regina disse que não era o barulho. O barulho, a Regina disse que não era o barulho, a Regina disse que não era o barulho. Vamos. Ah, o sol é meu. Mandamos risada aqui, viu? Ah, e é cada coisa, né? Segredos de liquidificador, né? Ah, pessoal. Aqui eu vou fritar a linguiça, né? Aqui, ó, Regina, esse tempero, a gente vai colocar uma parte dele, uma parte dele num pouquinho dessa cabotchan, só um pouquinho. Já tá cozida, né? Obviamente. Ah, eu esqueci de falar, ó. A cabotchan eu cozinhei só com sal, né? Tirei a casca e fiz que nem um purê, amassei só, nada mais. Aí, agora a gente coloca esse tempero que a gente fez agora e nós vamos fritar a calabresa e vamos misturar aqui, né? Aí depois a gente vai rechear o frango, a gente vai colocar... Esse aqui é o recheio. Esse é o recheio. É isso, são os temperos e a abóbora. Exatamente. Perfeito. Aqui eu vou colocar já a calabresa pra fritar. Aí eu coloquei como a calabresa que eu acho que dá mais certo. Eu coloquei bem alto o fogo. É. Vai explodir mesmo. Vai rápido, né? Ó. O Tchurio falou em explodir e você que mandou o espumante, né? Ah, eu mandei dois espumantes. Um eu vi, o outro sumiu. Sumiu. Ah, não vi. Não viram? Não, não tem problema. Vocês gostaram, pelo menos? Tô brincando. Você viu quem abriu? Eu não vi. O Tyrone. Ah, você não conseguiu. O Tyrone abriu, todo mundo brindou. Tava uma delícia, aliás. Muito obrigada. É, eu fui um monte de italiano, fiz questão. Quando me ligaram... O Tyrone bebeu, falou, nossa, é bom, né? Falei... É, eu não vou... Gostou, de verdade. Comigo, Regina... É do bom. É. E eu peguei, quando me ligaram, eu pus ainda no freezer. E tava na temperatura exata, mas mandaram num baldinho com gelo. Foi tudo caprichado mesmo. Isso. É lógico, evidente. Ah, Regina, a gente... Eu... É... Infelizmente, não deu... Eu vi poucas partes que ficou ligado. Mas você tava trabalhando, né? Quarta-feira. Mas eu vi umas partes que mostrava o... Mostrou quem começou. Eu vi até o Jairzinho. Foi. Eu vi o Clodovio correndo. Mas não deu pra ver tudo, infelizmente. Não dá. Enquanto você frita aí, vou ler os bilhetes. Pode? Pronto. Tem um tão caprichado aqui, Regina. Tão caprichado? Oi, Regina. Eu e meu esposo somos de Belém do Pará. Estamos em São Paulo e fiz questão de vir na cantina, 14 de julho. Na minha casa tem programa Mulheres Todos os Dias. Adoro. Amamos a comida da cantina e o atendimento impecável. Mande beijos para Belém, a terra do açaí, cupuaçu, carimbó e do brega. Beijos, Xislaime Tavares. Beijos, Belém do Pará, que eu adoro. Ontem eu fui no restaurante paraense, aqui em São Paulo. Muito bom, aliás. Estivemos no Franchule, domingo, 18 de setembro. Família Beluso, Décio, Marta e Pedro. Regina Volpato, adoramos você. Hoje estivemos na cantina 14 de julho. É fantástica. Shirley e Mauro da Moca, 11 de setembro. Me chamo Ângela, moro em Itaquera. Assisto Mulheres Todos os Dias e amo as receitas do Franchule. Fomos na cantina no dia 10 de setembro comemorar 11 anos de casados e amamos tudo. São muito atenciosos, a comida é maravilhosa. Minha bebê, que no dia fazia três meses, foi tratada com muito carinho por todos. Obrigada, voltaremos assim que der. Ai, bebezinha de três meses. E parabéns, você que é mãe, né, Ângela? Parabéns. Chefe, manda um beijo pra mim, Sara, e para as minhas irmãs, Cris e Kika. Estivemos no dia 20 de setembro, sonho realizado. Beijos e parabéns. Então você tem que mandar beijo pra Sara. Sara, um beijo. Cris. Cris também. E Kika. É, essa... Essa aí... Essa é preciso falar. Essa aí é brava, bravíssima, fofoqueira. Ela falou pra mim... Não, não, leia a Regina, que ela falou, fala pra Regina. Um abração pra véia fofoqueira, dona Ines. Essa mulher causou na cantina. É, pelo bilhete a gente já vê. Uma abração pra véia fofoqueira. Ela falou o que quer, que chama ela de véia e fofoqueira. Ah, ela é véia? A véia fofoqueira? Ah, eu achei que ela tava mandando Deus pra tia. Não, não, ela é a véia fofoqueira. Ela mesmo, ela falou, fala, eu sou a véia fofoqueira. Não, então, muitos beijos. Iris, que ela chama? Iris. Iris, Iris. Ah, ainda errei o nome dela. Ah, hoje ela vai escrever, então. Dona Iris, Dona Iris. Regina não sabe nem ler. Tá nem ler. Ah, inclusive, tem um bilhete, Regina, que não dá pra ler todos. Vou deixar registrado. Ele veio numa cartinha vermelha. Não deu pra entregar hoje ou na outra semana. É, na outra semana, porque não é toda sexta. É. Ó, Regina, aqui, ó. Refogando a linguiça. Aí, vamos pegar aqui o frango e vamos dar um... Essa é aquela linguiça sem a pele. Quem não tem... Exatamente. Você tira, né? Coloca no micro-ondas, que nem eu expliquei aqui. Retira a pele e faça desse molde. Aqui eu peguei um frango bem bonitão, ó. Tá mesmo. Né? Já dei uma caprichada aqui nele. Aqui, ó, que nem a minha mãe fala, eu tiro o curotim, né? Uhum. Aqui a gente tira esse... Peraí, deixa eu acompanhar pela TV, Fran. Olha lá. Aí, ó. Tá molada. Aí a faca tem que ser bem amolada, senão, hein? Tá amolada. A gente se corta com faca que não tá amolada, né? É verdade. Isso é... É fato. É um fato. Ó, aí a gente, isso aqui, joga fora, né? Isso é bom pra fazer farofa. Farofa, é. Aqui, ó, Regina, sabe o que a gente vai fazer? Que fica muito bom? A gente pega a manteiga mesmo e entre a pele, entre a pele e o frango... Ai, esse truque é ótimo. É, a gente fez, ó. A gente vai colocando a manteiga e vai fazendo assim, ó. Ele vai espalhando por toda a parte. Tá. Né? Faz isso no frango todo, mas sem tirar a pele, né, Fran? Sem tirar a pele, porque a pele é uma parte que é... Assim, eu gosto da pele. Não, e dá esse dourado bonito que a gente quer. Dá o dourado, exatamente. O frango sem a pele já. Tá com uma cara de Natal, né, Franchula? Eles colocam a laranja, o tomatinho, o tomatinho. É, a gente caprichou, né, com a ajuda da Sandreca, né, que é lá. A Sandra, ela... Teu toque feminino. Tenho, sempre. A Sandra, na verdade, Regina, antes dela estar aqui conosco aqui, ela já me ajudava, sempre me ajudou a decorar. Na cozinha de apoio, né? A gente já tem uma amizade antiga. Ela sempre me apoiava lá, né? Ó, aí você vai espalhando aqui, ó. Tá. Aí ele vai em quase todo o frango, né, ó. Corada. Tá. Aqui, ó, vamos pegar a abóbora. Não tem problema que a mão tá com... Manteiga. Com manteiga, porque vai usar do mesmo modo. Se quiser mais tempero, eu jogo aí. É, aqui, ó, a gente faz assim, ó. Vai fazer que nem um... Quanto que vai de tempero aí, Franchula? Pra não ficar em excesso e não faltar. É, a gente coloca esse tempero, Regina, porque na hora que você assa, ele não fica... Não. Aquele, é... Fica muito... Seco. Seco, exato. Não, esse tempero, esse daqui, aqui. Ah, uma xícara. Uma xícara, é. Ah, achei que fosse bastante. Eu calculei, é. Não, uma xícara. Uma xícara. Porque agora, esse tempero, a gente vai colocar em todo o frango, passar em todo o frango. Aí, aqui, ó, a gente fritou a calabresa já, ó. Já tá fritinha. Já tá fritinha. Aqui, a gente já vai tirar. Eu vou colocar aqui, ó. Aqui tá o frango, né? Melhor. Aqui, ó. Isso. Obrigado. Nada. A gente coloca o frango. Que vai misturar com a abóbora. É. Que você falou. Ah, tá. Não sei porque eu não pus aqui direto. Ô, meu Deus. Será que vai caber? Eu acho que é alguma... Eu acho que é isso aí, Regina. Só para me avisar. Né? Né? É pra esfriar um pouco, sabe? Pra dar uma emoção. A verdade é pra dar uma emoção. E se a gente colocasse na outra que é maior? É, você tem maior. Não, mas aqui cabe. Cabe? É, cabe. Fica tranquilo, senão. Tá pronto. Não, não vai fazer que nem o liquidificador. Não pode deixar. Não, não. É que fritou agora e aí pode queimar a mão. Mas... Aliás, eu tô com uma queimadura aqui. Eu tô com um band-aid. Fiz uma queimadura. Ih, dá-se uma bolha. É, mas eu furei. Você furou? Eu também faço isso. Ah, mas tem que furar, né? Tem que furar. Fui com aquela bolha. Cozinhando também. É mesmo, Regina? O que você fez de especial? Achei que você fosse perguntar. Você cozinha? Não, é claro que eu sei que você cozinha, Regina. Já vi tantas vezes você fritando o ovo. Tava fritando o ovo. Faço outras coisas, faço. Mas não vou mentir. Fritando o ovo, você acredita? Consegui? Não, mas acontece. Queimar a bordinha do dedo. Às vezes é uma coisa tão fácil que você erra. Mas eu me queimo sempre pondo e tirando forma no forno, aqui. Ah, isso é direto. Nossa, viva o mercado. É direto isso aí. Viva o mercado. Ó, Regina, então a gente, aqui ó, fez aqui ó, tá vendo? O recheio é isso, não vai faro, nada de seco. Nada, não vai nada seco, porque a intenção realmente é ele ser diferente. Sim. E na hora que você assa, ele vai dar um sabor muito gostoso. Aí ó, aqui eu coloquei uma quantidade, ó, pra um frango bem grande, ó. Vocês estão vendo que tá... Esse frango tá enorme. Tá enorme. Você pode diminuir, aumentar. E aqui ó, você pode chegar e, tipo a Regina agora mesmo falou, né? Você pode aqui, ó, fazer pra acompanhar uma farofa com esse recheio. Só acrescentar a farinha de mandioca, né, ou farinha de milho, que gostar mais. Aí você recheia, ó. Esse frango a gente vende lá na padaria e sai muito. Com esse recheio? É. Com esse recheio. A gente faz também com bacon, sabe, Regina? É, o pessoal gosta. Eu acho que fica diferente, né? Só a farofa seca, assim, não é que é ruim, mas enjoa, né? E assim é diferente. Então, assim é diferente. Ó, isso é... E o adocicado da abóbora vai ficar gostoso com o frango. Eu acho que fica bem bacana. É, eu, Regina, eu não gosto muito do agridoce, mas o cabotchan, ela não é agridoce, né? É, não é agridoce. Não é agridoce. Aí, aqui ó... Ontem eu comi costelinha de tambaqui. Você comeu? Agridoce nesse restaurante que eu fui, paraense. Ah, é? Tava uma delícia. Eu tô com vontade de ir no restaurante. Eu vou falar porque ele participa aqui do... Eu vejo, às vezes, ele aí vindo aqui do Mazei. Mazei que ele chama, né? Mazei. Mazei. É libanês, né? É, comida árabe. Eu quero ir lá. Namorato com ele. É, eu vou lá. Eu vou procurar o endereço dele. Faz tempo que eu não vou ir em restaurante. Faz tempo que a gente não sai. Aqui, ó... Sandrega. Tem outra pra gente pôr ou pôr nessa mesmo? Aí, o que a gente vai fazer aqui, ó? Tem essa aqui? Mas qual a diferença? Não, é porque é que ela tava com o cru, né? Senão o pessoal fala que dá cruzado. Olha como é atento. Eu não tinha prestado atenção. É, mas, Regina, eu tô ligado em tudo agora. Depois que eu passei de 50, tô a mil por hora. Não tinha me tocado. É, o pessoal vai ver tudo. Ó, aí, ó... A gente coloca esse tempero que vai ficar show. Eu garanto pra vocês, ó. Tá bonito mesmo. Aqui, se quiser, pessoal, vocês fazem uma cama com... Embaixo, com... Batatinha. Batatinha. Eu não coloquei tanta coisa. É, é. Você faz aquela, né? E assa, ó. Você coloca todo o frango aqui, ó. Tá perfumado esse tempero, hein? Perfumado. Você vê como fica bonita a coloração? Na hora que a gente tirar do forno, vocês vão ver, ó. Ó. Então, ele vai ficar... Esse recheio vai ficar no frango inteirinho, ó. Mas põe no forno com papel alumínio, sem papel alumínio, nananã, nananã, nananã. Então, aqui, ó, eu vou tirar a luva. Ah, tem papel alumínio ali. Eu trouxe papel alumínio. Vai com papel alumínio, então. Vai com papel... É, tem que pôr o papel alumínio, o frango. Se não... Se não, sabe o que acontece, Regina? Por dentro, não. Exata. Exatamente. A Regina disse que não tem mais esse negócio de... Diz que é mito. É mito? Olha, eu... Eu pesquisei e falaram que não, mas enfim. Vamos colocar do lado que falam que é, né? Pra pôr. Pelo sim, pelo não, vamos no que a gente acredita. É. Eu... Sei lá. Aqui, ó, é o seguinte. A gente cobre com papel alumínio. Deixa... Esse frango aqui tem um quilo e meio. Mais ou menos, Regina, uma hora e dez. Uma hora e dez minutos. Ele é bem grande esse frango. Depende sempre da quantidade, né, pessoal? Do tamanho. Então, uma hora e dez com o papel alumínio. Depois, deixa mais vinte minutos sem o papel alumínio. Temperatura. Temperatura, duzentos graus. Alto, então. Pode pôr alto. Desde o forno pré-aquecido, uma hora e dez, duzentos graus com papel alumínio. Com papel alumínio, que ele já vai cozinhar o frango e esse tempero, ele vai sair o álcool, tudo, né? Aí, quando tira, não diminui a temperatura do forno, mantém. Quando tira o papel alumínio. Boa pergunta, ótima. Cento e setenta graus abaixo, é, porque senão vai queimar tudo. Diminui um pouco. Diminui, é. Eu ia esquecer ainda. Você tá cozinhando mesmo, meu Regina. Aqui é parceria. Você tá cozinhando. Você tá cozinhando. E aí, enquanto vocês dão a geral, eu vou conversar com a Verena, mas não tira, pra gente tirar. Ah, tá. Tá bom. Tô. Gente, vocês estão aí. Vocês gostam de coxa e sobrecoxa? Eu adoro. Ah, então. Acertamos. Ô, Arthur. Tudo bom, Léo? Já tenho o primeiro prato. Na verdade, eu gosto do peito, mãe. A gente corta aqui. O que gosta. A gente corta, não tem problema. Todo na cirurgia, menina. Isso aqui é... Isso aqui é... Olha, eu tinha... A gente tinha uma loja na Penha, na rua Guaiaona, Regina. E antigamente, aquela frangueira, aquela que você punha o espeto, era 200, 300 frangos no domingo. Pelo amor de Deus. Sabe aquela que espetava o dedo? Aquela que você punha, sabe? Porque fica rodando. Presta atenção. 200 frangos, pelo amor de Deus. Tô com a tesoura na mão, né? E falando. Não, tem um perigo. Ih, Léo. Vocês já tinham comido frango recheado assim, com essa... Com abóbora? Com abóbora, não. Com abóbora, não. Com abóbora, não. Eu sou fã de abóbora. Com farofa, né? Só com frango, não. Só com farofa, é. Só com farofa. Eu captei, eu captei. Só com farofa? É, com abóbora, não. Aqui, ó. Não pode pegar. Vamos recordo, pelo menos. Se o Arthur quiser com sobrecoxa, pode pegar. Ah, eu posso pegar esse aqui? Claro. Com licença. Claro que pode. Seis. Vou adiantar naquilo. Ó, cirurgia do Francholi. Nossa, tá. E essa barca? E essa barca cheia de... Ah, não. Vou deixar ele abrir. Olha, cheia de massa. É, se quiser a massa, a gente vai servir a massa. Mas eu vou esperar você abrir. Quase que eu abro. Mas eu falei, não, vou deixar a Francholi. Aqui, Regina, aqui, ó. Esse do leão. Obrigado, hein, pelo esforço, hein. Não, não é esforço. Deixa eu pôr um pouquinho da... Da cabotinha aí, ó. Sim. Olha que sucesso. Aí. Pronto, leão louco. Pronto, meu amor. A Regina, você prefere o peito, Regina, também? O que foi mais fácil pra você, Francholi? De verdade. Eu vou colocar aqui, ó. Eu como duas garfadas e saio correndo. É, não dá, né? É, não dá tempo mesmo, né? O pessoal fala, né? Mas não dá. A pessoa não tem que entender essas coisas, né? Né, Regina? A gente não tem que fazer merchan, fazer isso, fazer aquilo. Não é? Não é verdade? Não dá tempo. Esse recheio tá apetitoso demais. E o frango também, não gosto. Olha. Olha, se isso já... Justo. A perna da Regina hoje, ela... Hoje ela tem um troço, hein. Justo. Daqui você vai sair, né? Direto. Pra quem que você vai me dedurar? Pra quem que você vai me dedurar? Eu vou dedurar. Não, você vem aqui pra estragar o meu rolê. Você vem aqui pra estragar o meu rolê. Eu percebo, Regina. Ele conta tudo. Eu conto, eu conto. Fala que passa a televisão e não olha. Não, sabe o que acontece? Você uma vez falou, eu sou que nem o irmão mais velho. Não entendi. É igualzinho. Igualzinho. E uma areia na minha fervura. Ah, é? Assim que é. Tá de olho em você, meu amigo. Eu me perdi o pouco na conversa. De olho. O que que tá acontecendo? Tá de olho. A gente se diverte aqui, Ana. A gente tá com dois talheres. É melhor não perguntar, né, Tutu. Como que é? O Frantzuli sabe o fim de semana da Regina, é isso? Ele quer saber, porque depois ele... Olha. Olha a barca aqui, ó, pessoal. Nossa. Ó, quer comer um pouquinho? Eu quero. Tá, ó. A Regina fica se ligada, mas é a verdade. Ela vem muito bonita, assim. Ela já sai direto. Frantzuli. Pronto. Frantzuli, tá ótimo. Tutu, vai um pouquinho? Eu vou dar um pouquinho aqui, gente. Tem que levar a vida na brincadeira, não é muito a sério. Ai, Frantzuli, só você. Só o Frantzuli. Olha. Daqui, depois vocês podem ligar no... Esse fim de semana será muito movimentado. Aprender do Frantzuli. Não, ó, hoje à noite, que eu vou chegar tarde, né? Aí eu vou pôr no stories, ela só tem... Ela não põe o rosto, só põe a um lugar. Ela não põe o rosto. Ela põe só o lugar. Ela não põe o lugar, assim, ou um drink, alguma coisinha. Ai, Frantzuli. E só fala... Vai que ela tá com alguém e ela põe o rosto? Tá vendo? Ó, brincar com a Regina é um negócio ficar ruim. Vai falar da vida dele, né? É um negócio ficar ruim, viu? Olha. Não sair daqui, Frantzuli. Meu Deus do céu, gente. Não, mas eu falo, é porque a gente tem a liberdade de brincar, né? Ela não põe o rosto. Eu vou reparar se ela não põe o rosto. É, não, mas eu... Ela limparam tudo. De sexta-feira, eu chego cedo, né? Eu chego, sim, mais ou menos umas 10 horas. E fica ali, de gotuca. Aí eu fico olhando, eu não posso... Aí eu, às vezes, eu põe... Onde que a Regina põe, né? Aí ela tá em algum restaurante, uma baladinha, alguma coisa, ela só põe um copinho, mas não mostra mais nada. Ela é misteriosa, Frantzuli. É. Ai, ai, ai. Mas não é bom dar risada, não é bom, Léo? É ótimo. Eu comi todo separadinho. O frango, esse recheio, só o recheio, tá divino. Então vamos ver. Vamos ver o frango. O frango eu deixei por último, vamos ver. Nossa, tá maravilhoso. Tá bom. Bem temperado. Tá molhadinho. Sucesso total, hein? Nossa. Sucesso total. Nossa. Parabéns. Parabéns, querido. Fez no forno aqui? Eu terminei aqui, Regina. Ele demora... Eu cheguei aqui, era 11... Mais ou menos 11 e meia. Que é um forno convencional daqui. É. Você faz na sua casa, pessoal, sem preocupação, se é agar, se é elétrico, não tem problema. Sim, sim. Nossa, que delícia. E olha que a gente tá comendo peito, que normalmente... É mais seco. É, normalmente fica seco. Nada. Molhadinho da abóbora, uma delícia. Uma extremamente saboroso mesmo. Tá dando pra ver, né? E quando é muito saboroso, mas muito saboroso, o que a gente faz? Mais um pedaço. Mais um pedaço. Obrigado, obrigada, Regina. Obrigado, Tutu. Nunca tinha comido. Nunca tinha comido assim? Maravilhoso. Olha, tá vendo? Compila, né? Olha, eu acho que é uma combinação legal. Ficou muito... Eu, sinceramente, eu gostei. Ficou muito super. E não tem como ficar seco? Não. Não tem como ficar seco? Façam desse jeito, pessoal. Não, que nem a Regina tá dizendo, não fica seco. É garantido. Instagram do Franchule, pra ele também controlar a sua vida. Franchule 14. Franchule com dois Ls. O telefone e o WhatsApp da cantina, 14 de julho, 3105-3215. É o mesmo número, pra ligar e mandar mensagem. 3105-3215. Ó, pessoal, obrigado pela... Pelo prestígio. Pelo prestígio, pela audiência. Nós estamos ali na rua 14 de julho, 7690, estacionamento 108. É espetacular, né? O rodízio de massa, é fantástico, né? Vem mais de 40, 50 antipastos, massas. Frango, esse frango aqui nós temos, mas não é no rodízio, né? É pra viagem. Lá é um empolio, padaria, rotisseria. O espumante que você mandou de lá. É. Tava uma delícia. O espumante da direção, ele que mandou. Tem vinhos, tem queijo. Enfim, liguem lá. É 3105-3215. 3105-3215. E o meu Instagram é Franchule, 14. Me sigam. Na verdade, eu... Não é que eu fico seguindo a Regina. É que eu gosto de ver. Eu gosto, né? A gente sei achar. É brincadeira. É brincadeira. Não, 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 não. Não. E os fofoqueiros, ó. Eu sou ele, sou fofoqueiro. Como é só, tem que sustentar. Não, eu sustento. Não, eu vejo. Não, não, eu acho bacana. Eu acho legal a pessoa. O clima na 14 é esse. É. Se você for com a sua família, você vai se sentir na copa da sua casa. É, exatamente. O pessoal chega lá e conversa, brinca. Eu só não me envolvo, sabe, com o quê, Regina? Política, não falo com ninguém. Não, não. Não me meto com isso. Agora, pode brincar. Mais nessa semana. Não, é. Domingo que vem a eleição, Deus me livre. Eu não quero nem saber disso aí. Nem fala comigo. Eu não quero... É. Você vai ver o Instagram da Regina. Vai, é. Não, então eu entro em tudo que fazem. As pessoas que eu gosto... Eu tô. Agora você conta pra gente. Eu fiquei um secado. Pra saber? Eu vou... Ela põe sua tacinha. Não, ela põe assim um drink e faz uns negocinhos, sabe, escrito. Você conte pra gente. Em inglês. Ah, não, mas não é tu sempre que eu vejo, né? Essa semana eu não vi nada, não vi. Não deu. Mas, tipo, na sexta-feira, normalmente, ela... Né, sei lá. Eu vejo sempre, mas... Aí você mostra assim, dá onde esse copinho. Aí a gente, de repente, não sabe. Não, ela põe o nome do restaurante, às vezes. Às vezes, né? Às vezes, né? Você não põe a gente. Poder fazer um brinde? É, fazer um brinde. A alegria, né? É, tem que ser. Olha, eu vou te falar. Se a vida não tiver felicidade, não tem motivo pra gente estar aqui, né? Exatamente. Bom, então vamos lá. Vamos lá. Pelo gosto... No aniversário foi assim, eu passando as tacinhas, sabia? Foi? Puxa, eu preciso assistir. Eu vou assistir o YouTube. Já deu? Já deu. Já deu? Já deu. Pronto. Então, vamos fazer um brinde à vida, à risada e à comida com humor. Tem que ser feliz. Boa, boa. Boa, pra você. Muito obrigada. Obrigada, uma semana abençoada pra todos. É fundamental na vida. Ah, se não tiver isso, né? Acabou tudo, né? Franchule, não é por nada, não. Não ficou sucesso. Ó, e ficamos combinados assim, a próxima vez que você... Aí você conta pra mim. Não, mas é que eu não consigo... Sabe que eu tenho... Eu vejo as coisas, mas eu não falo nada. Agora eu falo na frente da pessoa. Eu não confoco. Ele só fala aqui entre a gente. Não, eu falo... Não, mas ninguém sabe. A gente tá falando de nós. Beijos, beijos, dignidade. Ah, o Leandro tá indo embora? Ah, você vai embora, Leandro? Bom fim de semana e tal, meu querido. Leva a nota. Você tá muito linda hoje. Espero que o passeio... Aí, tá vendo? Todo mundo falando. Dignidade já. Não dá pra manter a linha.